Questão do Enem PPL 2020, prova azul, questão número 79, diz o seguinte, texto 1, a intervenção da Rússia na crise do leste da Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da OTAN e Moscou. Os Estados Unidos informaram que pretende instalar armamento pesado no leste da Europa, plano criticado pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou no reforço do seu arsenal nuclear novos mísseis balísticos intercontinentais, descritos como capazes de superar sistemas de defesa mais avançados. Então temos o primeiro texto. O segundo texto diz o seguinte, texto 2, os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado, disse o secretário de defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim no dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma esfera de influência da era soviética. Então nós temos dois textos aqui que vai falar justamente do quê? Vai falar aqui da questão da crise no leste da Ucrânia, que obviamente reacende essas tensões entre a Organização do Tratado Atlântico Norte com Moscou e o texto 2 vão falar, obviamente, ali das ações que os Estados Unidos estão buscando justamente para conter um processo, uma ação que a Rússia está fazendo. Beleza? Bom, que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é fundamento histórico para referência feita do passado, galera? Bom, primeiro, qual é a conjuntura aqui que está fazendo referência? A conjuntura da Guerra Fria. Beleza? Bom, agora, está falando sobre livre comércio? Não, não teve livre comércio no processo da Guerra Fria. Desconsideramos aqui. Luta antiditatorial? Também não, pessoal. Não está apontando nenhum fator desse nessa referência aos contextos da Guerra Fria. Letra B desconsiderada. Terrorismo internacional? Não. Terrorismo internacional, obviamente, não faz sentido com essa referência da Guerra Fria, pessoal. Letra E desconsiderada. Conservação ambiental? Também não vai fazer referência com essa relação. Estados Unidos, Rússia, Guerra Fria. Letra D desconsiderada. Só vai acontecer, obviamente, aqui, ó. Corrida armamentista. Beleza? Os textos, ele indica justamente o quê? Uma retomada de discursos que embasaram o conflito bélico e que culminaram nessa corrida armamentista na época da Guerra Fria. Beleza? As outras questões, elas não são corretas justamente por quê? Porque, obviamente, não foram basicamente pautas aqui do processo da Guerra Fria. Somente a corrida armamentista, nesse caso. Beleza? A resposta só pode ser a letra C. Portanto, a resposta da questão número 79 do NPPL 2020 Prova Azul é a letra C. Beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau. Até mais, galera. Falou.